Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A inadimplência subiu um ponto percentual referente ao ano de 2016, quando 20% dos contribuintes não recolheram o tributo dentro do prazo no Rio Grande do Sul. Para tentar recuperar o débito de mais de 500 milhões de reais, a Receita Estadual avisa que vai promover ações nas próximas semanas. Conforme o chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança, serão realizadas plis em todas as regiões do Estado. Do total arrecadado com IPVA, metade é repassado automaticamente para as prefeituras de acordo com o município de emplacamento do veículo. Em TAPs, mais de 3.700 pessoas pagam o imposto. Porém, até o momento, pouco mais de 70% dos contribuintes efetuaram o pagamento do IPVA segundo informações da Receita Estadual.